No início do mês de maio, nossa equipe esclareceu algumas dúvidas em relação ao projeto Amor, conhecido como Zona Verde. O projeto atende 20 quadras do centro, com cobrança de R$ 1,00 por hora. Com dúvidas, uma moradora entrou em contato através do programa Comunidade. Oi, eu te vi atrás, meu marido é deficiente, né? Desculpa, eu não entendi? Meu marido é deficiente, né? Sim. É o José Fortunato, e daí eu fui atrás do, naquele estacionamento pra parar, pra deficiente, não tem vaga, né? Então daí tem a cadeirinha no carro, só que estão cobrando dele. Aí disse que tinha na prefeitura pra arrumar um papel aquele estacionamento, né? Aí você põe na frente do carro. Só que disse que não adianta, tem o lugar de estacionamento, tem que ter o lugar. Na ocasião, entramos em contato com João Paulo Schauf, para esclarecer a questão. Em primeiro momento, o presidente do projeto explicou. Porém, alguns dados passados eram equivocados. Nesta quinta-feira, voltamos a falar com João, para corrigir algumas informações decorridas anteriormente. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas aos nossos cidadãos, que precisam de uma informação correta. E, em segundo lugar, agradecer à TV Cultura pelo espaço que tem nos dado, pelo apoio que tem nos dado na divulgação das informações tão importantes para a comunidade. Quando nós falávamos do projeto AMOR, que é o gestor da Zona Verde, em relação aos deficientes e aos idosos, nós enxergávamos isso tudo como um pacote só. Na verdade, são dois pacotes. Nós temos que enxergar a lei de trânsito, no que tange aos idosos e aos deficientes, e o estacionamento regulamentado, que tem a sua gestão, que tem a sua característica de rotatividade e de necessidade para o comércio girar melhor. Então, no que tange aos idosos e aos deficientes físicos, eles têm, sim, as suas vagas, essas vagas são deles, tem que ser respeitada, isso é lei, e a polícia militar ou a polícia da cidade, de alguma maneira, fiscaliza isso. E isso dá multa de trânsito normal. Então, o deficiente físico, ele, usando o cartão, ele para na sua vaga, que tem lá o desenho e tudo mais. O idoso, ele, tendo a sua vaga, com o uso do cartão, ele vai parar na sua vaga, está exclusiva para ele, tudo certo. Agora, o idoso, ele tem o cartão e a vaga dele está ocupada e ele precisa de uma vaga. Olha, como é que a gente entende isso? Por que ele tem a preferência, mesmo não tendo o símbolo? Porque fila de banco é a mesma coisa. Então, fila de banco, o idoso tem preferência. Quando tem a guarda municipal, ou quando tem a autarquia de trânsito, ou quando tem a polícia militar, e está chegando dois carros para estacionar, e um tem o cartão e o outro não tem, a preferência é do idoso. Por isso que se fala, a preferência, tendo o símbolo ou não, é do idoso. Isso é em fila de cinema, isso é em fila de banco, isso é em fila de carro, isso é qualquer lugar. Então, esse é o entendimento. Agora, vamos para o segundo pacote, que é o estacionamento regulamentado. No seu objetivo, no seu fim específico, que é rodar os carros, que o cidadão tem a oportunidade de estacionar mais vezes, que o cidadão tem a oportunidade de utilizar esse espaço com rapidez para chegar em uma loja, chegar em uma repartição, aí todos pagam. Então, esse é um entendimento que depois nós fomos pesquisar com os colegas de Arapongas, com os colegas de Londrina, com as outras cidades que têm já há muitos anos o estacionamento regulamentado. Então, no estacionamento rotativo, todos pagam. Então, tanto o idoso que para na sua vaga, tanto o deficiente que para na sua vaga, eles pagam o estacionamento rotativo da mesma maneira que o cidadão que não é idoso, não é deficiente. Ele para em qualquer lugar. Então, dentro da área delimitada, como zona verde ou zona azul, em algumas cidades, o pagamento do uso do espaço por o seu tempo é igual para todos. A necessidade do estacionamento rotativo em todos pagar é justamente, como o nome já diz, por ter essa rotatividade, para que uma pessoa tanto idoso, tanto um deficiente, ou até mesmo uma pessoa normal, assim, digamos, não fique estacionado o dia todo naquele lugar. Esse é o objetivo. Daí o nome, né? Estacionamento rotativo. A regulamentação para que isso aconteça. Para que as pessoas possam rodar o comércio, beneficiar, o cidadão achar o que precisa com rapidez, lembrando que o seu documento é o TIC, que o jovem preenche para você guarde esse documento. Esse documento, ele comprova que você pagou, essa hora que você comprou é sua. Então, você guarda isso, você mudando de lugar, você leva esse documento no para-brisa do carro, ou no painel do carro, e você vai durante aquela hora que você comprou, você está com o seu espaço garantido.